O valor negociado ontem na Baudiva foi de 2,9 mil milhões de quanzas, uma redução em cerca de 53,5% em relação à sessão anterior. Do valor total cerca de 2,6 mil milhões de quanzas, resultaram de negociações de obrigações do Tesouro não reajustáveis e os restantes 300 milhões de quanzas de obrigações indexadas à taxa de câmbio. A Diretiva 3-DMA-2020, publicada na última sexta-feira pelo BNA, estabelece que todas as instituições financeiras bancárias autorizadas a exercer o comércio de câmbios em Angola devem submeter diariamente ao BNA, a partir de hoje, num formato próprio disponibilizado pela Bloomberg, as suas taxas de câmbio indicativas de compra e de venda para o dólar. A taxa de câmbio média de quanzas registrou variações situando-se nos 579,450 para o dólar e nos 649,419 para o euro. As cotações do petróleo encerraram em queda nesta terça-feira, pressionadas pelos receios em torno do regresso da Líbia ao mercado exportador. O brentes negociado em Londres desvalorizou 1,34% para 41,15 dólares. A National Statistics Office, ONS, Gabinete de Estatística do Reino Unido, informou ontem que o PIB do Reino Unido caiu 2,2% no primeiro trimestre deste ano, face aos três meses anteriores, a maior queda desde 1979. A economia espanhola recuou 5,2% no primeiro trimestre de 2020, como resultado da Covid-19, coincidindo com as taxas avançadas pelo Instituto Nacional de Estatística do país em abril. Os preços dos produtos registraram variações. O açúcar registrou uma subida de cerca de 5,88%, encerrando a negociar nos 14,51 dólares, enquanto que o milho apresentou também uma subida de 3,88% para se fixar nos 341,50 dólares. As bolsas norte-americanas encerraram em alta nesta terça-feira, com a Tesla a impulsionar o índice tecnológico Nasdaq. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto